O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar, Quem és tu? João confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Messias. Eles perguntaram, quem és então? És tu Elias? João respondeu, não sou. Eles perguntaram, és o profeta? Ele respondeu, não. Perguntaram então, quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou, eu sou a voz que grita no deserto. Aplainai o caminho do Senhor. Conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram, por que então andas batizando se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? Ele respondeu, eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos, hoje nós estamos diante de uma liturgia, neste tempo do Natal, onde se apresenta a nós um convite. Que convite é esse, Padre? Como nos diz a primeira leitura da carta de São João, permanecer no Senhor. E o que é que significa esta permanência no Senhor? Nós estamos num ano novo, segundo dia do ano. Nós estamos diante de um tempo onde muitas vezes nós somos questionados na nossa fé. Onde tantas vezes nós somos provados. E o que é que o Senhor nos diz? Permaneçam firmes no Senhor. E aqui esta permanência não é simplesmente estarmos de braços cruzados e dizer, não, permaneci no Senhor. Estou permanecendo no Senhor. Esta permanência, esse verbo permanecer, nunca será, na palavra de Deus, um verbo estático, parado. Ele sempre vai ser um verbo dinâmico, onde eu espero no Senhor fazendo aquilo que me é confiado a fazer. Eu espero no Senhor e permaneço no Senhor, sendo, vivendo e fazendo aquilo que Deus quer para a minha vida. Hoje nós estamos celebrando estes dois grandes santos da igreja. Gregório e Basílio. Estes homens que defenderam com a sua vida. E defenderam a fé passada dos apóstolos que chegou até eles no ano de 300 e alguma coisa. E é importante esta permanência e trazermos no nosso coração essa permanência. Por quê? Porque Jesus, Ele nos chama a viver com Ele. A dar a vida por Ele. A proclamar a nossa fé nele. Em qualquer situação que nós estejamos. Foi isso também que nós vimos o relato do Evangelho de hoje. Alguns chegaram, sacerdotes e levitas, chegaram para João Batista, obviamente. João Batista e perguntaram, quem és tu? És o profeta? Não. És Elias? Não. És o Messias? Não. E ele disse categoricamente. Eu não sou digno nem de desarmarrar as sandálias daquele que está no meio de vós. Mas vós não conheceis. E aqui é muito belo a gente perceber esta ligação da primeira leitura com o Evangelho. Nós somos estes que precisamos permanecer em Deus. E dar testemunho daquele que nos chamou. Daquele que nos salvou. Assim como deu testemunho João Batista. Que hoje esse dia seja de fato um dia para que eu possa proclamar aos quatro cantos. Muito mais do que com a boca. Com as palavras. Mas proclamar com a vida. Quem é Jesus para mim. E também reconhecer quem eu sou diante do Senhor. O que é que eu sou? Um pobre miserável dependente da graça de Deus. Aquele que olha para Jesus e diz Senhor, sem ti eu nada sou. E assim nós podemos reconhecer e nos colocarmos neste início de ano dizendo Senhor, age com a tua palavra. E move o meu coração a encontrar e proclamar aquilo que tu és na minha vida. Porque sendo e proclamando aquilo que Jesus quer que nós sejamos, também nós estaremos dando testemunho dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.